Olá, interrompemos a nossa programação para transmitir ao vivo a cerimônia de lançamento do programa Criança Feliz no Palácio do Planalto. O presidente Michel Temer participa do evento. Vamos acompanhar. O ministro do Desenvolvimento Social e Agrário, Osmar Terra. O ministro da Saúde, Ricardo Barros. O presidente da Frente Parlamentar Mista da Primeira Infância, senador José Medeiros. Aplausos Dando início a esta cerimônia, ouviremos o Hino Nacional Brasileiro. Aplausos Ouviram do Ipiranga as margens plácidas de um povo herói com um prado retumbante. E o sol da liberdade em raios fúlgidos, brilhou o céu da pátria nesse instante. Se o penhor da ceguidade conseguimos conquistar com o braço forte. Em teu ser, ó liberdade, desafia o nosso peito a própria morte. Ó pátria amada, colatada, salve, salve. Brasil, sonho intenso, raio vívido. De amor e de esperança a terra desce. Se em teu formoso céu, risonho e límpido, a imagem do cruzeiro respondece. Gigante pela própria natureza, resbenda, esporte, empave do colosso. E o teu futuro espelha essa grandeza, terra adorada. Entre outras milhas, do Brasil, a pátria amada. Dos filhos, das o sol, as milhas gentis, a pátria amada da Brasil. Legenda por Sônia Ruberti Deitado eternamente em berço esplêndido Ao som do mar e à luz do céu profundo Fulguras obras e o florão da América Iluminado ao sol do novo mundo Do que a terra tem mais garrida Teus exonos, lindos campos, tem mais flores Nossos bosques tem mais vida Nossa vida no teu seio mais amor Oh, pátria amada, oh, pátria amada, oh, pátria salve, salve Brasil de amor eterno, seja assim O lábaro que ostentas estrelado E diga o verde louro, presta a flor lua Paz no futuro e glória no passado Mas se ergas da justiça, clava forte Verás que o filho como foge a luta Nem teme quem te adora a própria morte Terra adorada Entre outras minhas filhas E a patra amada Dos filhos de suas mãos E a gente patra amada Brasil Neste instante Assistiremos a vídeo institucional Sobre o programa Criança Feliz Ninguém nasce campeão Ninguém chega ao topo da noite pro dia Pra botar uma medalha no peito Leva uma vida Mas quantas histórias você conhece De talentos desperdiçados Ninguém vence sozinho Toda conquista tem um começo Quando a gente muda o começo do jogo A gente também muda o resultado do jogo E foi pra caber mais gente no pódio Que surgiu Criança Feliz O programa vai beneficiar 4 milhões de crianças Entre 0 e 3 anos Hoje atendidas pelo Bolsa Família O Criança Feliz vai ampliar o atendimento em creches Monitores vão visitar as famílias todas as semanas Pais e mães serão apoiados Para estimular plenamente seus filhos Com ênfase nos primeiros mil dias Porque tão importante quanto vencer no esporte É vencer na vida Criança Feliz O novo programa social do governo federal Ouviremos agora as palavras do presidente Da frente parlamentar mista da primeira infância Senador José Medeiros Excelentíssimo presidente da república Senhor Michel Temer Primeira-dama Senhora Marcela Temer Ministro Osmar Terra Ministro do Estado de Desenvolvimento Social Demais ministros parlamentares aqui presentes Senhoras e senhores Em nome de 200 deputados e 14 senadores da república brasileira Que compõem a frente parlamentar da primeira infância Tenho a imensa satisfação de participar desta iniciativa de lançamento do programa Criança Feliz Hoje é um dia histórico para o Brasil e para o mundo Pois o que fazemos aqui Está também sob os olhos de outros países Que tem acompanhado há vários anos O trabalho parlamentar da primeira infância E aqui me faz rememorar Um discurso do senador Cristóvão Buarque Há poucos dias na tribuna do Senado Federal Em que ele contou um fato Em determinado momento O helicóptero que conduzia o então presidente da república Luiz Inácio Lula Teve uma pane no interior do Pernambuco E o helicóptero teve que Fazer um pouso de emergência Numa pequena propriedade E ali o fotógrafo tirou uma foto Tinha algumas crianças que foram ver O helicóptero pousar E o presidente foi até as crianças E ali veio uma foto O senador Cristóvão viu aquela foto O presidente com algumas crianças E achou emblemático E se dirigiu até o Pernambuco Para ver quem eram aquelas crianças Conversou com uma por uma E escreveu uma carta ao então presidente Dizendo que aquilo ali era uma oportunidade Era simbólica O pouso daquela aeronave As crianças nunca tinham visto uma aeronave Daquele tamanho E muito menos que ali descesse O presidente da república E que aquilo ali é uma oportunidade simbólica Para mudança Do comportamento do país em relação às suas crianças Escreveu essa carta ao presidente da república então Lá nos idos de 2000 E passaram-se Mais de 10 anos Ele resolveu visitar novamente aquelas crianças Presidente E parte delas Uma tinha engravidado aos 12 anos Outro tinha sido assassinado Outro estava preso E assim por aí por diante Foram o futuro daquelas crianças Ele então escreveu outra carta A então presidente Dilma Rousseff Dizendo que O presidente Lula não tinha tido Aquelas crianças não tiveram a oportunidade De ter sua vida mudada Mas que ali Tinha no filho daquela Criança de 12 anos A oportunidade de mudar A vida das crianças brasileiras E ele disse que As duas cartas Ele não recebeu resposta E é por isso que eu digo Que com a criação do programa Criança Feliz Nós temos a oportunidade de mudar Não só a vida daquelas crianças Como de todas as crianças brasileiras E quis o destino Que fosse o presidente Michel Temer Que não recebeu carta nenhuma Que pudesse Começar esse programa Com a criação do programa Criança Feliz A partir desse ato Do Poder Executivo Hoje estamos tornando real Uma legislação reconhecida Como a melhor estratégia Para a promoção Dos direitos da infância E por conseguinte Do começo da vida E de todos os seus desdobramentos Falo do marco legal Da primeira infância Que se originou Com o projeto de lei 6.998 Em 18 de dezembro de 2013 Por autoria do então deputado federal Osmar Terra Que foi o fundador E presidente Dessa frente parlamentar Que hoje tem a honra de presidir Nossa lei 13.257 De 8 de março de 2016 O marco legal Da primeira infância Reconhece a especificidade Reconhece a especificidade Do direito à cidadania Desde o início da vida Prevê maior atenção Às gestantes Ao papel do pai Às crianças De até 6 anos E suas famílias Especialmente As que se encontram Em situação De maior vulnerabilidade Por meio de uma rede Articulada De ações governamentais E não governamentais O marco legal Soma a doutrina Da proteção integral Já instituída Pelo Estatuto Da Criança e do Adolescente A promoção Do desenvolvimento integral Entramos na era Dos direitos positivos Não se trata mais De apenas garantir A sobrevivência Mas de garantir O desenvolvimento De todo o potencial humano Mas sem ações efetivas Como as que estão Representadas No programa Criança Feliz Esse direito Não chegaria De fato À vida das crianças É notório Que o Brasil Tem leis excelentes Mas infelizmente Nem sempre implementadas Naquele ditado A lei não pegou Aqui temos Uma grande esperança Uma grande esperança Pois esta lei Está passando A execução Sob o comando Do próprio autor Osma Terra Ele que começou O projeto E agora está tendo A oportunidade De implementar E aí ministro Faço uma rememora Me remeto ao futebol O senhor bateu Escanteio E correu Para cabecear Quem melhor Do que ele Que tem dedicado Mais de 30 anos De sua vida Pública A promoção E defesa Da saúde integral E por isso Trouxe para o Brasil O movimento Da primeira infância Com sucesso Já comprovada Na primeira infância Melhor O PIN Que implementou No Rio Grande do Sul Para tornar Esta lei Mas esta lei Uma feliz realidade Na vida De milhões De brasileirinhos E brasileirinhas A trajetória De elaboração E aprovação Do marco legal Da primeira infância No parlamento brasileiro Representa um processo Promissor Para o sucesso Do programa Criança Feliz Conseguimos aprovar A lei Em tempo recorde Menos de um ano De tramitação Na Câmara dos Deputados E era ano De Copa do Mundo Menos de um ano De tramitação No Senado Foi encaminhada Em 19 de março Para o Senado E aprovada Em 3 de fevereiro E aqui Presidente Tem uma simbologia O primeiro projeto De 2000 Aprovado no Senado Em 2016 Lá em fevereiro Foi o projeto O marco legal Da primeira infância Naquela oportunidade Eu dizia Ministro Osmar Terra Que aquilo era simbólico Que no meio De toda a turbulência Ali estava Uma luz No fim do túnel Para o Brasil Aprovada Em 3 de fevereiro De 2016 Onde aprovamos Sem emendas E seguida Da promulgação Sem vetos Pela então presidente Foi incrível O trabalho Suprapartidário Com ampla participação Da sociedade Especialmente organizada Com a Rede Nacional De Primeira Infância Que hoje está aqui Amplamente representada E ao saudamos Saudamos na figura Do nosso estimado Cláudio Secon Secretário Executivo Do RNPI Nosso querido Vital de Doneg E também Com a participação Do Poder Executivo Do Poder Executivo Constituiu Um comitê Interministerial Para análise Do projeto O marco legal Da primeira infância Foi um exemplo Para nós No parlamento Pois representou A construção De uma lei Pautada em evidências Científicas Uma das maiores Contribuições De nosso estimado Osmar Terra É a preocupação Em trabalhar Com base Em evidências Científicas Assim por trás Do marco legal Houve uma ampla Formação científica Envolvendo a capacitação De deputados Senadores E gestores Em desenvolvimento Integral Na primeira infância Em Harvard Em convênio Com a PUC Rio Grande do Sul A USP São Paulo E o INSPER Que constitui O núcleo De ciência Pela primeira infância Além da realização De quatro seminários Internacionais Com escuta De renomados Cientistas Setores governamentais Análise De boas práticas Nacionais E internacionais E participação Da rede Hemisférica De parlamentares E ex-parlamentares Por a primeira infância Assim como Duas audiências Públicas E quatro seminários Regionais No Rio Grande do Sul Paraná São Paulo E Ceará Combinando com a publicação De uma coletânea De artigos Que registraram Os fundamentos E referências Para os que têm A complexa tarefa De aplicar a lei O marco legal Da primeira infância Agora com o programa Criança feliz Pode tornar o Brasil Um país mais humanizado Justo e sustentável Ele propõe o cuidado Com o que há de mais precioso Em uma nação Suas crianças Suas novas gerações As pessoas As pessoas que o constituem A nova lei Tem uma estratégia Muito inteligente Que é propor A política integrada Pela primeira infância Uma vez que não é possível Promover O desenvolvimento humano Integral Sem os serviços Sem que os serviços Cheguem à criança De forma integrada Por isso é tão importante Vermos aqui reunidos Os ministérios De desenvolvimento social Cultura Educação Justiça E saúde Que precisam estar Integrados Para o sucesso Desse programa E no caso Do ministério da saúde Muito mais Porque o ministro Tem em sua casa Duas parlamentares Que participaram Aliás A vice-governadora E a sua filha parlamentar Que participaram Ativamente Do curso Da primeira infância Em Harvard Já dizia um provébio Africano Que é preciso Uma aldeia inteira Para cuidar De uma criança Por isso temos Um papel na vida Das crianças brasileiras E hoje presidente O senhor coloca Toda a nossa aldeia brasileira Para cuidar Das crianças brasileiras Já dizia Nosso professor Jack Schnof Ao qual também tive a honra De ser aluno em Harvard Que não é possível Cuidar das crianças Sem cuidar De quem cuida delas Especialmente A família Mas também E os profissionais Que as acompanham E a importância Desse programa É justamente isso Que não vai ser Só o cuidado Com as crianças Mas acima de tudo O Estado Observando também A família E já dizia Entre outros Sou ilustre Psicanalista O encofre Que tudo começa em casa E aqui Já marchando para o final Rememoro A minha infância Sou filho De uma família De nordestinos Minha avó Teve 23 filhos Dos quais 10 morreram Por desnutrição infantil E lá em casa Meus pais Tiveram 6 filhos 2 morreram Por desnutrição infantil Mas uma coisa Não faltou lá Rememoro também A música Utopia Do Padre Zezinho Que dizia Das muitas coisas Do meu tempo De criança Guardo vivo Na lembrança O aconchego Do meu lar Ao fim da tarde Quando tudo Se aquietava A família Se ajuntava No alpendre A conversar Meus pais Não tinham Nem escola E nem dinheiro Mas o importante Não faltava Não, trabalhavam Todo dia O ano inteiro Trabalhavam sem parar Mas o importante Não faltava Era o carinho E o seu olhar E esse programa É interessante Que muita gente Acha que de repente Vai se mudar A condição social Das pessoas Na verdade Vai se monitorar Para que a criança Não tenha atropelo No seu desenvolvimento Lá em casa Faltava tudo Mas graças a Deus O apoio Da família Não faltava E isso é importante E por isso O programa Criança Feliz Vai ajudar Com que as famílias Brasileiras Além de ter O básico Para alimentar Seus filhos Possa ter E acima de tudo Um monitoramento Das condições Das crianças Com estas e outras bases O marco legal Da primeira infância Prevém-se o artigo 14 Políticas e programas Governamentais De apoio às famílias Incluindo as visitas Domiciliares Buscando a articulação Das áreas de saúde Nutrição Educação Assistência social Cultura Trabalho Habitação Meio ambiente E direitos humanos Entre outros Com vistas ao desenvolvimento Integral da criança Isto é o que está sendo Concretizado com o programa Criança Feliz Temos a esperança E a confiança De estar inaugurando aqui Uma consistente política De Estado Que se mantenha Como sinal de um país Que seja realmente Uma pátria acolhedora Uma pátria amada Que seja dos filhos Desse solo Uma mãe gentil Muito obrigado E contem conosco Nesse momento Ouviremos as palavras A senhora Marcela Temer Bom dia a todos presentes Autoridades Convidadas Convidados Jornalistas Quem ajuda os outros Muda histórias de vida Por isso Fico feliz Por colaborar Com causas sociais Do nosso país Cada brasileira Cada brasileiro Dê a gestação Importa para o desenvolvimento Do Brasil As nossas responsabilidades Aumentam a cada dia E os desafios Também Meu trabalho Será voluntário Para sensibilizar E mobilizar Setores da sociedade Em torno de ações Que possam garantir Melhoria Na vida das pessoas Começo pelo apoio Ao que acredito Ser uma das bandeiras Mais relevantes E com maior resultado A médio e longo prazo Os cuidados E o estímulo Ao desenvolvimento Das crianças Durante a primeira infância O momento Mais importante Para a organização Das habilidades E das competências humanas São os primeiros São os primeiros Anos de vida É nesse período Que nossos filhos Percebem que são amados E aprendem a amar Esse sentimento Os guiará por toda a vida Cada vez que beijamos Nossos filhos pequenos Que conversamos com eles Cada vez que os carregamos Nos braços Que lemos uma história Ou cantamos uma canção De Ninar Estamos ajudando No seu desenvolvimento O que nós mães Percebemos instintivamente Tem sido comprovado Pela ciência Nós, pais Cuidadores Influenciamos De forma decisiva A criança Nos seus primeiros Anos de vida Cercada de carinho E cuidados específicos Desde a gravidez Uma criança Terá mais possibilidades De aprendizado Quando chegar à escola Os cuidados Na primeira infância Por exemplo Ajudam a inibir O comportamento Agressivo e violento Na adolescência Dessa forma Esse adolescente Se tornará um adulto Mais preparado Para a vida O programa Criança Feliz Senhoras e senhores Na sua plenitude Atenderá Ao longo do tempo Milhões de pequenas E pequenos Que já são atendidos Pelo programa Bolsa Família É isso que o Brasil Espera de nós Compromisso no presente Para que o futuro De todos Seja melhor Muito obrigada Aplausos Aplausos Em seguida Ouviremos as palavras Do ministro Do desenvolvimento Social e Agrário Osmar Terra Queria saudar Meu querido presidente Da República Federativa Do Brasil Michel Temer Saudar A nossa primeira dama Marcela Temer A senhora Norma Tedeschi Mãe da Marcela Que está aqui presente Teve uma primeira infância Muito boa Marcela Com certeza Queria saudar Minha esposa Alessandra Schneider Aqui presente também Minha inspiradora Nessa questão Nos trabalhos Da primeira infância Queria saudar O senador José Medeiros Nossa Nossa grande revelação Da Na articulação Presidente Da frente parlamentar Da primeira infância Na pessoa do qual Saúdo todos os parlamentares Quero fazer uma referência Que é a lei O marco legal Da primeira infância Foi tramitou Em tempo recorde No congresso E foi aprovado Por unanimidade Nas duas casas Coisa raríssima Isso se deve A compreensão Acima de qualquer Partido político Acima de qualquer Ideologia Da compreensão Da importância Desse processo Nos primeiros anos De vida Nesse Esse Marco legal Teve uma comissão especial Presidida Pela Cida Borghetti Nossa vice-governadora Do Paraná Fez um trabalho Maravilhoso Junto com Lembrar aqui O deputado João Ananias Que não está agora Nessa legislatura Mas foi Foi o relator Foi um trabalho importante E eu me lembro Que teve um senador Que fez questão De presidir Deu tanta importância Dá tanta importância A esse assunto Fez questão De presidir A sessão A primeira sessão Do senado Que aprovou O marco legal Com o senador Romero Juca Eu faço aqui Uma referência E agradeço Todo o seu empenho Todo o seu apoio A essa proposta Esse programa Que é presidente Do meu partido Também Quero agradecer Aos colegas ministros Eliseu Padilha Nosso querido Grande parceiro De vida Ao longo de toda a vida Ministro Chefe da Casa Civil Na presença da República E aos parceiros Do programa Dessa proposta Que gentilmente Acolheram a ideia Se dispuseram A participar E a fazer o programa existir Que é o ministro Alexandre Moraes Da Justiça e Cidadania Ministro Mendonça Filho Da Educação A Mariana Ribas Ministra da Cultura Em Exercício Ronaldo Nogueira Do Trabalho Ricardo Barros Da Saúde Além dos ministros Marco Pereira Da Indústria e Comércio Alberto Alves Alberto Alves Do Turismo Torquato Jardim Da Transparência Gedel Vera Lima Nosso querido Companheiro Da Secretaria de Governo Da Presidência da República Grace Mendonça Nossa advogada Geral da União Agradeço também A presença Do Embaixador do Canadá Que tem colaborado Com o programa Ricardo Savoni E cumprimento Os representantes Do Corpo Diplomático Dos Estados Unidos Do Reino Unido Da Alemanha Angola Argentina Austrália Chile Croácia Cuba Espanha México Uruguai Aqui presentes Também O senhor Nick Fabianic Fabianic Coordenador Do Sistema De Nações Unidas Do Pnud Residentes Do Pnud Os vice-governadores Meu querido amigo Raul Henrique Fez o curso Foi um grande Apoiador Desse programa Outro grande Apoiador Incentivador Que está criando Um grande programa No Espírito Santo César Conago Está aqui presente Também Quero agradecer Agradeço Agradeço aos senadores Marta Suplicy Valdemir Moca Romero Jucaca Já citei Cidinho Santos Os deputados Eros Biondini Leandre Alceu Moreira Baleia Rossi Hilton Rocha Mauro Pereira Valdir Colato Antônio Brito Eduardo Carme Zanotto Eduardo Barbosa Carme Zanotto Danilo Forte Dulce Miranda Giovana de Sá Lúcio Vera Lima Manuel Júnior Márcio Marinho Marinha Raup Miguel Lombardi Nelson Marquezelli Soraya Santos Quero fazer uma referência Também muito especial A Tereza Surita Que foi nossa colega Deputada Participou ativamente Da montagem Do Marco Legal E hoje é a prefeita de Boa Vista A prefeita mais votada do Brasil Nessas últimas eleições Reeleita em primeiro turno E Responsável por um programa Modelo De primeira infância Lá em Boa Vista Que eu tive a oportunidade De conhecer Que certamente Vai inspirar muito O nosso trabalho Tereza Meus parabéns Quero fazer também Uma saudação especial Às senhoras Marcia Hollenberg Primeira-dama Do Distrito Federal Maria Helena Sartori Minha querida Primeira-dama Do meu estado E incentivadora Maria Helena Foi Foi a deputada estadual Que aprovou A legislação Da primeira infância Na Assembleia Legislativa Do Rio Grande do Sul Há uns anos atrás A Renata Calheiros Primeira-dama De Alagoas também Minha saudação Muito especial Quero cumprimentar Algumas pessoas Que têm importância Nesse trabalho Vão ter uma importância Muito importante Daqui para frente também Quero cumprimentar O César Víctora César Víctora É hoje Talvez o pesquisador É com certeza Não é talvez O pesquisador brasileiro Mais renomado E mais citado Em trabalhos internacionais De qualquer área É um médico Epidemiologista Que orgulha o Brasil E que vai Se dispôs desde o início A colaborar com o nosso programa Então quero fazer um agradecimento Muito especial Ao doutor César Víctora Também nessa área Da pesquisa Uma pessoa que nos inspira E nos ajuda muito Nos dá um apoio importante Do ponto de vista científico É o doutor Jaderson Costa Diretor do Instituto do Cérebro Do Rio Grande do Sul Da PUC Do Rio Grande do Sul Quero também Cumprimentar O Eduardo Marinho Representando a Fundação Maria Cecília Souto Vidigal Que é a instituição Não governamental É uma fundação Que é a principal Apoiadora hoje no Brasil Dos programas de primeira infância Então nosso reconhecimento Nosso agradecimento Ao Eduardo Marinho Que aqui representa A Fundação Maria Cecília Souto Vidigal Também agradecer Ao Nelson Arns Neumann Coordenador da Pastoral da Criança Que foi a primeira instituição No Brasil A voltar os olhos Para os cuidados Da primeira infância Há mais de 30 anos atrás Então Uma saudação Que continua o trabalho Da nossa querida Zilda Arns Da doutora Zilda Arns Quero cumprimentar O Ricardo Paes de Barros Economista-chefe Do Instituto Ayrton Senna E professor do INSPER E cumprimentar Os representantes Do Banco Mundial Unicef Unesco UNFPA OPAS OMS Que aqui estão ONU Mulheres OIT Enfim Cumprimentar a todos Dizer que nós estamos Felizes E até emocionados De poder Ter tido Essa oportunidade Que o presidente Temer Está nos dando De criar Um programa Talvez Na América Latina Vai ser o programa Com maior escala Vai atender O maior número De crianças De todos os países Esse programa Criança Feliz Na verdade É um passo adiante Nos programas Que constituem A rede de proteção Social no Brasil Ele vem ampliar E melhorar A qualidade de vida Das populações Mais necessitadas Fortalecendo O impacto De programas Fundamentais Como o programa Bolsa Família O programa Bolsa Família É um programa Que está sendo Valorizado E ampliado Através de várias Iniciativas E uma delas É o programa Criança Feliz Ele faz parte Do compromisso Do nosso governo Com a questão social Com as parcelas Mais pobres E vulneráveis Da nossa população Como já foi dito Aqui As descobertas Científicas Que aconteceram Particularmente Nos últimos 20 anos Mostram Como se desenvolve As competências E habilidades humanas E apontam Para o início Da vida Como um período Crucial E único Na sua formação O cérebro humano Se desenvolve De maneira Extremamente rápida Nos primeiros Anos de vida Respondendo A estímulos Do ambiente Formando conexões Em respostas A esses estímulos Os neurônios Organizam redes Que possibilitam As funções visuais Auditivas Sensoriais Bem como As competências Socioemocionais E cognitivas É nesse período Da vida Que isso acontece Com maior intensidade Isso nunca mais Vai se repetir Ao longo da vida Essa oportunidade Nunca mais Vai se repetir Ao longo da vida Também constroem A competência afetiva A empatia E a capacidade De aprender Esses alicerces Do que seremos Ao longo de toda a vida São organizados Muito rapidamente No período Que vai do útero Da criança no útero Até o terceiro ano De vida Em especial Nos primeiros Mil dias de vida Os mil dias São cruciais Deputado Danilo Forte Também queria fazer Uma saudação especial No restante De toda a existência Responderemos De acordo Com o que aconteceu Nesse período É um processo rico E intenso E a criança Vai aprender muito Nesse período Ela não aprende Só na escola Ela não começa A aprender na escola Ela já chega na escola Em condições De aprender mais Ou menos Conforme os estímulos Que ela teve lá Nos primeiros Mil dias Nos primeiros meses E anos de vida As pesquisas Que acompanham crianças As crianças Das famílias Mais pobres Mas bem estimuladas Nos primeiros anos De vida Comparando com as crianças Da mesma situação Sócio-econômica Que não foram Tão estimuladas Que não tiveram Estímulos adequados Mostra um ganho Extraordinário Das crianças Bem estimuladas E bem cuidadas Seja na melhoria Da escolaridade No futuro Nas relações Sociais e emocionais Numa profissão Melhor remunerada No futuro Que a dos seus pais Isso as ajuda E ajuda toda a sua família A romper o ciclo Da pobreza É uma ruptura Da transmissão Intergeracional Da pobreza Pais pobres Que vivem Num ambiente estressante E tem dificuldade De estimular Adequadamente Seus filhos Terão maior probabilidade De criar Esse ciclo Eles tem mais possibilidade De criar um ciclo De transmissão Da pobreza Seus filhos Terão baixa escolaridade Terão a tendência A ter baixa escolaridade E com isso Maior probabilidade De ter Uma profissão Mal remunerada Tendendo a Reproduzir Uma nova família Dentro Dos parâmetros Da pobreza Ao contrário O filho De uma família pobre Mas bem estimulada No início de vida Aumentará a sua chance De ter uma escolaridade maior Uma profissão melhor Mas bem remunerada E tirar A sua família Da pobreza Criança feliz Partirá do atendimento As famílias Beneficiárias Do Bolsa Família Portanto São as famílias Mais pobres Ele As famílias Mais pobres E mais vulneráveis Socialmente Ele ajudará A melhorar Suas condições De vida A médio E a longo prazo O programa Se somará A ações existentes E outras Em construção De resultados Mais imediatos Que permitirão Também A ampliação De renda Dessas famílias Como inclusão Produtiva São programas Que nós estamos Trabalhando Dentro do Ministério Para anunciá-los Também em breve Dentro do Ministério Seguiremos Todas as regras Do Sistema Único De Assistência Social O SUS Para a execução Do programa E constituiremos Já nos próximos dias Uma Secretaria Nacional De Desenvolvimento Humano Para implantar Acompanhar E avaliar As ações Do programa O Criança Feliz Será o primeiro Grande programa nacional Na concretização Das diretrizes Previstas Pelo marco legal Da primeira infância Sua execução Será feita Numa parceria Imprescindível Com programas De mais Quatro ministérios Saúde Educação Justiça E cultura E cultura Escolhidos E que aderiram Por trabalhar Temas que causam Impactos muito significativos Nos primeiros anos De vida Portanto Constituiremos Um comitê gestor Da criança feliz Com esses ministérios Para maior efetividade E integração Das ações Também serão atendidas E acompanhadas 90 mil Crianças Pequenas Que recebem O benefício De prestação Continuada São as crianças Com deficiências Com necessidades Especiais Em particular As crianças Vítimas Do zika Vírus Que nasceram Com danos Neurológicos Severos O acompanhamento Será feito Em nível Municipal Por meio De um conjunto De ações De visitação Domiciliar E de visitação Domiciliar Das famílias Vinculadas Ao programa O acompanhamento Em casa É extremamente Importante A experiência Mostra que ele Tem um impacto Muito maior Os estados Também terão Importante participação Na organização E coordenação Das ações Do criança feliz Em cada nível Federativo Deverão ser organizados Comitês gestores Semelhantes Ao do nível Federal Para facilitar O atendimento Integrado Das crianças Não estamos Inventando a roda Buscamos a experiência Exitosa De programas Nacionais E internacionais Como o PIN Mãe Coruja Pernambucana O Educa Tuíro De Cuba Chile Cresce Contigo Early Head Start Dos Estados Unidos Sure Start Da Inglaterra São programas Que contribuíram De alguma forma Para a elaboração Do criança feliz Nossas ações Nossas ações vão ter Essa inspiração E de propostas Também já construídas Em andamento Em nível mundial Pelo Unicef E a Organização Mundial De Saúde Contaremos ainda Com uma grande Decisiva parceria De organizações Não governamentais Da Rede Nacional Da Primeira Infância De entidades De entidades internacionais De fundações De fundações E organizações Nacionais Como a Fundação Maria Cecília Souto Vidigal Instituto Alfabeto E internacionais Como a Fundação Bernard Van Lier E muitas outras Teremos ao nosso lado Grandes referências Da pesquisa Como eu já citei Antes E ainda A participação De pessoas Com uma experiência Extraordinária Nessa área Como a doutora Mary Ang Responsável hoje Pelos programas De primeira infância Da República Popular Da China De Gabi Fujimoto Precursora Através da OEA Dos programas De toda a América Latina Voltados para a primeira infância A Criança Feliz Contará também Com a importante Colaboração Da nossa primeira dama Marcela Temer Como embaixadora Num trabalho voluntário De divulgação Da sua importância Junto à sociedade Em nome de todos Os militantes Da primeira infância Agentes públicos Envolvidos nessa jornada Gostaria de agradecer O interesse E a prioridade Que a nossa primeira dama Deu ao tema O que certamente Ajudará muito A sensibilização De amplos setores sociais Para essa causa O apoio De toda a sociedade É vital E o trabalho Da primeira dama Certamente vai contribuir Muito para isso Muito obrigado Marcela Temer Esperamos Ao longo dos próximos anos Chegar a todas as crianças Nascidas Nas famílias Do Bolsa Família Numa segunda etapa Esse programa Poderá e deverá Ser estendido A todas as crianças Brasileiras Mas vamos tratar Primeiro das mais vulneráveis Certamente Ele terá um impacto Positivo Nas gerações Que virão Na direção De uma sociedade Mais inclusiva Desenvolvida E pacífica Muito obrigado Neste momento O presidente da república Assina o decreto Que institui O programa Criança Feliz Com a palavra O presidente da república Michel Temer Meus amigos E amigas Eu quero Eu quero começar Realmente Saudando As autoridades Que aqui se encontram Rigorosamente Poderia deixar De fazê-lo Já que o Ministro Osmar Terra Relacionou A todos eles Mas eu acho Interessante repetir Porque desde logo Tanto eu Como os senhores E as senhoras Devem estar Impressionadíssimos Com A qualidade Das pessoas Que aqui compareceram Qualidade Não só no plano nacional Mas também No plano internacional Basta Secundar as palavras Do Osmar Terra Quando ele mencionou O número de embaixadores Que aqui Se encontram Especialmente também Os membros Da sociedade civil Que como bem disse Osmar Terra Este não é um trabalho Apenas Para o poder público Mas é um trabalho Que deve Conectar-se Deve conjugar-se Com aqueles Que já exercem Essa atividade No setor privado E que encontrarão No poder público Também um apoio Um incentivo Um entusiasmo Aliás Devo dizer Que a presença Da Marcela Como embaixadora Assim rotulada Pelo Osmar Terra Visa exatamente A incentivar As senhoras Mulheres Do país Autoridades Certas Seguramente A Marcela Um dia vai convidar As senhoras Primeiras-damas E as senhoras Prefeitas Municipais Para estarem Todas aqui Em Brasília Para que não fique Apenas como um Programa da União Mas que seja Como um programa Da Federação Portanto da União E igualmente Dos Estados Brasileiros Portanto ao relacionar Novamente As autoridades E vou pedir apenas Aos deputados Eu não vou mencionar Porque são tantos Deputados aqui E sempre se corre O risco De esquecer Um ou dois Que ficam Legitimamente Aborrecidos Com esse esquecimento Mas eu quero Registrar O fato Expressivo Significativo Do grande número De parlamentares Aqui Presentes Ou melhor Até posso mencioná-los Se alguém não for mencionado Levanta o braço Que eu menciono Mas quero cumprimentar Naturalmente A Marcela O Eliseu Padilha Osbar Terra O Alexandre Moraes O Mendonça Filho A Mariana Ribas Interina da Cultura O Ronaldo Nogueira O Ricardo Barros O Marcos Pereira O Helder Barbalho O Torquato Chardim Gedel Vera Lima O general Sérgio Chigoen A Grace Mendonça Da Advogacia Geral da União Naturalmente As senhoras e senhores Embaixadores As primeiras damas A senhora Márcia Hollenberg A senhora Maria Helena Sartori A senhora Renata Calheiros O senador José Medeiros José Medeiros Fez um belíssimo Discurso Aliás é interessante Os discursos José Medeiros Ganham O senador José Medeiros Ganham Significado Quando você traz Uma experiência pessoal E você relatou aqui Experiências pessoais Então por isto A sua participação Nessa atividade Como coordenador Pelo parlamento brasileiro Dessa atividade Vai também trazer Para esta Para este meio Exatamente O poder legislativo Numa coisa que nós temos feito Com muita frequência Nós sabemos que o executivo Não age sozinho Mas age E governa Com o legislativo E portanto A sua A sua palavra A sua manifestação O seu discurso Revelou exatamente Essa integração Que esperamos Que seja cada vez Mais produtiva Na integração Que você fará Com o ministro Osmar Terra Quero saudar também A Cidinha Santos A nossa querida senadora Marta Suplicy Que já tem trabalhos Nessa área Há muito tempo E que portanto Poderá trazer Uma experiência extraordinária Para somar A aquelas experiências Já editadas E as outras Que agora Se verificarão O Romero Chucá O Valdemir Moca Penso que mencionei Todos os senadores Os deputados federais Alceu Moreira Antônio Brito Baleia Ross Bruna Furlan Carmen Zanotto Danilo Forte Dulce Miranda Eduardo Barbosa Eros Biondini Giovanni Adissá Ildo Rocha Leandre Lúcio Vera Lima Manuel Júnior Márcio Marinho Marinha Raup Mauro Pereira Miguel Lombardi Nelson Marquezelli Soraya Santos Valdir Colato Assim como Marum Deputado Marum Sempre é melhor A Bruna Furlan Já mencionei Sempre é bom Ser esquecido Porque quando lembrado Ganha realce O Raul Henrique Vice-governador Do Pernambuco César Colunago Do Espírito Santo Cida Borghetti Do Paraná A senhora Tereza Surita Prefeita de Boa Vista Enfim Secretários estaduais E municipais Gestores profissionais De assistência Social E aqui eu quero Muito rapidamente Dizer aos senhores E as senhoras Que O nosso país Passa Por importantes Transformações Há Permanentemente Não é de hoje Muitas vezes Se pensa que a palavra Que se diz Se refere apenas Ao dia de hoje Mas o Brasil Passa por extraordinárias Modificações Desde a criação Do novo Estado Brasileiro Em 5 de outubro De 1988 Aliás Muito a propósito Hoje fazemos 28 anos Da nova Constituição brasileira E por ser democrática Merece o aplauso Que espontaneamente Se deu E portanto Esta Constituição Faz com que O Estado Fez com que o Estado Se modernizasse Convenhamos Nós avançamos Muitíssimo Estou vendo aqui O senador Edson Lobão A quem cumprimento E portanto Reitero Que a Constituição Brasileira E quero cumprimentar A senhora Osmar Terra Porque vejo Que na verdade O Osmar Já trabalha Nesse 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 Tópico Não é muito tempo Mas seguramente Osmar Eu posso garantir Que a força motriz Da sua belíssima atividade Está na senhora Osmar Terra E merece o aplauso Os senhores sabem Todos Que nós temos Fazemos O possível Ao longo do tempo E estamos fazendo agora Para zelar Pelo bem estar Da nossa sociedade Especialmente Pelos segmentos Mais frágeis Porque convenhamos Os segmentos Que já estão Fortalecidos No Estado brasileiro Demandam muito menos A presença do Estado Do que Os segmentos Mais frágeis Entre os segmentos Mais frágeis E inscreve Sem dúvida Aqueles Que estão Na extrema pobreza E que são hoje Desfrutantes Do Bolsa Família Portanto nós Temos ao longo do tempo Verificado Que se trata De um programa exitoso E que exitoso Como é Deve Continuar a ser Não vou usar Nenhuma próclise Porque há pouco tempo Escreveram Que eu falo bem O português E criticaram Então não vou usar Nenhuma próclise Mas o Este programa De muito êxito Tem que ser Preservado E incentivado E é interessante Que não apenas Os adultos É claro Que a destinação Dos valores Vai até Vai para a mãe Vai para a mulher E muito recentemente Nós tomamos A cautela Aliás Um gesto Governamental Muito adequado Que me foi trazido Pelo Osmar Terra De revalorizar O Bolsa Família Que não era revalorizado Há mais de dois anos Fizemos uma revalorização Que produz Naturalmente bons resultados Mas fomos mais além Não é? O Criança Feliz Visa Como puderam perceber Exatamente O amparo A criança E naquele período Não quero ser repetitivo Naquele período De formação Da criança Interessante Nos últimos tempos Penso eu Embora já ajude Uma matéria Mas eu penso Que de uns Oito Dez anos Para cá Que a ciência Começou a perceber Que é do zero Aos três anos Que se forma A personalidade Do ser humano Então este cuidado É indispensável E por isso Que o Criança Feliz Não é? Visa exatamente A reforçar Nessa rede De proteção social Não com vistas Apenas ao presente Ao presente Diria Está presente O Bolsa Família Mas para o futuro Aqueles que vão Dirigir o país No futuro Está presente O Criança Feliz Então por isto Nós Estamos Aplaudindo Esse programa Cumprimentando Osmar Terra Pela Pela oportunidade De lançá-lo E ao lançá-lo Revelar E eu sei disso Que esse trabalho Já foi feito lá No Rio Grande do Sul Quando ela era Secretária E já em vários Estados brasileiros Como se aliantou Está se verificando O programa O que quer a União Federal E esta é a nossa pretensão É de alguma maneira Sistematizar Coordenar Todos esses trabalhos De modo que o Brasil Unido Sociedade Governos Estaduais Governos municipais E governo federal Possam trabalhar Muito ativamente Para o futuro do Brasil Pensando nas crianças Que hoje tem Zero Há três anos Mas nós sabemos Nós sabemos Que vinte e trinta anos Na vida de um país Não é nada De modo que nós Começamos hoje Para Engradecer Mais uma vez O nosso país Por isso que cuidar Da criança É cuidar dos homens E das mulheres De amanhã Aliás Como puderam perceber A infância Nos acompanha Ao longo da vida Quantas e quantas vezes Convenhamos Os senhores e senhoras Têm um gesto Na vida adulta Que os reconduz A momentos Da sua infância Não é Às vezes um perfume Um odor qualquer Lembra a sua infância Um gesto qualquer Um pensamento qualquer Lembra a sua infância A significar Portanto que a infância É a marca mais evidente Da formação Da personalidade Do homem E da mulher Que marca O nosso destino Esta Meus senhores e minhas senhoras É a certeza Que nos anima A levar adiante O criança feliz Sejamos todos felizes Está encerrada Esta cerimônia Nós acompanhamos ao vivo Do Palácio do Planalto A cerimônia de lançamento Do programa Criança Feliz Programa que terá A primeira dama Marcela Temer Como embaixadora Ao falar com os presentes A primeira dama Afirmou que o trabalho dela Será voluntário E voltado a buscar apoio Para reforçar os cuidados Na primeira infância E reforçou a importância Do programa Para o desenvolvimento Das crianças brasileiras Segundo o ministro Do desenvolvimento social E agrário Osmar Terra O programa Pretende atender 4 milhões de crianças Prioritariamente Os filhos de beneficiários Do Bolsa Família Isso inicialmente O Criança Feliz Vai contratar 80 mil pessoas E quando estiver Em pleno funcionamento Custará 2 bilhões de reais Por ano O alvo do programa É dar assistência Às crianças Nos primeiros Mil dias de vida Até os 3 anos de idade O ministro Osmar Terra Lembrou que esse É o período vital Para o desenvolvimento Das funções cognitivas Das crianças Entre outras funções Segundo ele Pesquisas mostram Que crianças bem cuidadas Neste período da vida Tem mais chances De aprendizado De ter uma profissão melhor E no futuro Conseguir melhores empregos E assim tirar a família Do ciclo de pobreza O ministro disse ainda Que a Secretaria Nacional De Direitos Humanos Vai acompanhar a implementação E o desenvolvimento Do programa E também Que o Criança Feliz Vai trabalhar em conjunto Com outros ministérios Organizações não governamentais E outras entidades sociais O presidente Michel Temer Falou da qualidade Das pessoas Que participaram Da cerimônia Ao lembrar Que este Não é um trabalho Apenas do poder público Mas de toda a sociedade E disse Que mobilizar a sociedade Será uma das funções Da primeira-dama Marcela Temer Como embaixadora Do programa Criança Feliz O presidente também falou Das importantes transformações Pelas quais O Brasil passa E já passou Nos últimos 28 anos Período que coincide Com a promulgação Da atual Constituição Promulgada Em 5 de outubro De 1988 Continue com a gente Aqui na NBR A TV do Governo Federal Tchau Legenda Adriana Zanotto